Explica isso, o que é fato e o que é fake. O que é fake desse vídeo, ó, tem um printzinho do vídeo, tá vendo ali embaixo? É esse vídeo que tá printado aqui embaixo. É fake que esse vídeo de um homem que agride e joga bebê ao chão tenha sido gravado no Brasil. O vídeo circula em redes sociais, óbvio que provoca uma revolta danada. E sabe onde foi feito esse vídeo, gente? No Oriente Médio. Agora eu quero que você compartilhe a informação verdadeira. O homem foi preso e pediu desculpas publicamente. Esse vídeo, portanto, circulou, são cenas terríveis. Aconteceu muito distante do Brasil. É um homem que dá tapas, joga a filha no chão. Ele foi detido em Riad, capital da Arábia Saudita, no final de semana. E o fato foi reportado em vários jornais locais. Antes disso, em um outro vídeo que circula na web, ele pede desculpas publicamente e diz que as imagens são antigas. As crianças deixou toda a família, tá? Então, o vídeo é verdadeiro, mas não foi gravado no Brasil. E o porta-voz do Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social fez publicações também nas redes sociais, verificou que o vídeo era verdadeiro e eles já estão cuidando das crianças lá na Arábia, tá, gente? Já estão cuidando das crianças que são, portanto, filhos desse homem que está preso. Acesse o G1, gente. Lá tem informações de fato fake, de vídeos que são virais. Antes de você compartilhar, já compartilhe o link do G1 também, tá bom? Isso aqui é feito para que a gente não possa cair nessas armadilhas. Acesse o G1 também, tá bom?